A Valéria Mello comenta que muitos confundem e chamam arcos igomáticos de região malar. Está certa? Por favor, me corrija se tiver equivocada. Realmente, Valéria, é o seguinte. Ainda bem que você tocou nesse assunto, né? Anatomicamente, a anatomia humana descrita nos livros de anatomia. Nos livros de anatomia, a região malar faz parte da face anterior. Você tem o osso zigomático e arco zigomático. A região malar, onde você tem o coxim adiposo, os coxims mais nobres da face, estão na região anterior infra-orbitária de maxila, região malar. Quando você tem fratura de região malar, você tem fratura também de margem de órbita, porque fratura a margem inferior de maxila, que é a margem inferior de órbita, que é a margem do osso maxilar. Você tem fratura de zigoma, fratura de zigomático, que pode ser um, dois ou três, que é a fratura total e fratura de arco zigomático. Isso é a anatomia humana. Porém, entretanto, contudo, todavia, lança um livro e, nesse livro, o autor descreve essa lateral toda aqui da face como região malar. Porque, na área que ele atua, o maior índice de equívoco técnico que aconteceu foi na tentativa de reestruturar a região malar e entregava medicamento na interna de órbita. E aí, naquele livro, ele não podia escrever isso. Porque, imagina, se já todo mundo errou, ele vai escrever de novo. Para todo mundo errar de novo, vão falar que a técnica é ruim e que o produto que ele orienta a usar naquela região também dá problema. Então, muda aleatoriamente, por livre e espontânea vontade, ele muda o nome da região anterior, que seria a região malar, e passa para a lateral da face. Até porque o ser humano conversa um olhando de frente para o outro. Então, se ele começa o tratamento pela lateral da face, usa a menor quantidade de gel, porque tem base óssea. Aqui na frente, quando perde o coxinho adiposo, você gasta mais medicamento para reconstruir. Então, de frente, os pacientes ficam bacanas, porque ganham lateralidade. Só que, quando você olha ali de lado, parece que trombou com o caminhão de frente. Aí, a hora que tenta compensar, fica impessoal. Então, infelizmente, tem os prós e os contras. A técnica de escrita é uma técnica muito interessante. Os artigos que esse autor traz no passado, artigos científicos, são muito, muito belos, artigos maravilhosos. Só que o livro deixa um pouco a desejar nesses pequenos pontos aí que a gente tem que entender e interpretar de uma forma mais racional. Tudo que a gente vê, tem que questionar e ver será que podia ser melhor de tal forma? Como que a gente pode organizar isso aí? Tá?